Chegamos, La Boca e vamos aqui, ó, pra cá. Vamos aqui turistar, vamos bater umas fotinhos, vamos mostrando aqui. Estamos aqui, ó, na La Boboneira, Boca, aqui o estádio, tudo ao redor é azul e amarelo. Aqui, quando você vem chegando, tem vários espaços redondos no chão com um pé, aí vai o nome da pessoa com um pé. Tem uns pedaços lá arrancados, quebrados, mas é um ponto turístico que é bom, você vem aqui, tira fotinho, né, e já garante, porque é bem famoso. Pra quem tem interesse, tem um tour guiado. Ó, eles estão aqui arrumando, até comentei com o marido que eu acho que vai ter jogo, porque já saiu as pessoas da frente, eles estão organizando, ó, a catraca pra vir, as grades separando. E aqui, ó, você já vai vendo os lugares que vendem souvenirs, um monte de lugar, tem restaurante, é bem colorido. E amém, né, porque o Boca é uma cidade que passa assim, do nada, passa em trem. Então, é bem bacana, faz esse passeio, garante sua foto, adoramos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL RITO, lugar das casas, das coisas coloridas, das casas, né, ó, olha aqui, é o ponto turístico, aqui tem fila, tá, pra tirar foto. A gente tirou mais distante, que assim não precisa gastar tempo por fila, né. Então, tá cheio, é um sábado, então vem com criança, tem cachorro, tudo lindo, 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 tá frio, vale a pena vir. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?